Levanta No galpão de minha campo Café na cambona preta Sobra de carne e biscoito Fui até a estrevaria Cabresquei meu rolo no apoio Ensiliei bem no capricho Pros meus cachorros assobiei E pra estância do fundinho Ao trotezinho tomei Meus cachorros são iguabos Conhecem ali da campeira E o meu ruano nem te conto É de atacar na porteira E é nessa parceria Que se une a devoção De juntar tropa de boi Sem precisar de arranhão Mostrando que essência bruta Aprender mesmo é qualida Juntando tropa solito Pra ganhar o regalo da vida Um vento sul que sobrava Contraponteando com a lua Debaixo do abadoce Mirava a estampa mais crua Do campeiro analfabeto Que se criou nos galpões E passou ano pós ano Tropeando pelos rincões E passou ano pós ano E passou ano pós ano Tropeando pelos rincões Sem capataz nem culatra Sem ponteiro ou fiador Hoje a pendente é comigo Faço jus ao meu labor Duzentos bois abonado No melhor pasto da estância Vou fazer pegar o carreiro No jeito sem arrogância Gosto da coisa bem feita Nem que atrase um pouco mais Para provar pra mim mesmo De tudo que eu sou capaz É hoje a última tropa Que encerro na mangueira Pra ser levada do tronco Pra estância da pitangueira Os meus anos de campeiro Vejo chegando ao fim Sinto que o peso da idade Não tem piedade de mim Mas vou fazer tudo certo Como meu pai me ensinou Pra que o patrão Se orgulhe Se orgulhe de tudo Que me pagou Um vento sul que soprava Contraponteando com a lua Debaixo do abadoze Mirava a estampa mais crua Do campeiro analfabeto Que se criou nos galpões E passou ano após ano Tropeando pelos rincões E passou ano após ano Tropeando pelos rincões Do campeiro analfabeto A CIDADE NO BRASIL